...de final, com as derrotas de comercial e novo operário. O galo foi goleado pelo líder. Batucada pra impor respeito ao bloco da alegria do Costa Rica. E sabe quem é o puxador dessa turma em campo? Uma dica, a cabeleira dele até parece fantasia de carnaval. É o Tales, minha gente, o novo artilheiro do estadual, que viu Johnny abrir o placar contra o novo operário e depois começou a folia em cima do novo galo com dois gols. No primeiro, passe de Diogo. Nossa função é essa, aí deixa ele resolver lá. E no segundo, um presente de Adailton. Foi o sétimo gol do artilheiro do estadual. Um cara experiente já, né? Tem travão de área, nato, sabe fazer gol. E é isso que tá acontecendo, graças a Deus. Me amei o gol, né? Porque se não fosse o passe de Deus, eu não estaria tendo oportunidade. Do banco de reservas, Tales assistiu o Ninho deixar a goleada de 4 a 0 no novo operário. Depois de um 2013 sem poder jogar por conta das lesões, Tales teve uma nova chance em Costa Rica. Mas precisou o técnico Gilmar Calongo assumir a equipe pra ele se sentir novamente à vontade com a bola. Ele saía muito da área antes, né? Aí depois que eu assumi, eu coloquei ele mais centralizado e a hora que a bola chega, sempre ele tá lá pra conferir. É um momento maravilhoso na minha carreira, né? Que eu fiquei um tempo parado, tive várias contusões também e graças a Deus tô livre das contusões e tô tendo aquela sequência de jogos, né? Que tá me ajudando muito no posicionamento, naquele ritmo de jogo pra tá fazendo os gols, né? Que se cuide o momo. Neste carnaval, o rei da festa e dos gols é de Costa Rica. Olha o Tales, velocidade, faz boa jogada, entrou pelo meio, bateu pro gol, Rodolfo, goleiro, tira o goleiro do comercial. Tá zero a zero. Olha lá, o Tales forçou e o árbitro pegou a falta. Autorizou o árbitro. Curtinho tocou na bola ali pro Nino, ele bate pro gol. Gol de Tales, 1 a 0 Costa Rica. E depois vira o jogo com Tales. Final, Sene que perde a invencibilidade 1, Costa Rica líder do grupo A, 2. O mesmo só saiu no segundo tempo, bastaram poucos minutos pro time de Costa Rica, que viajou mais de 6 horas até Três Lagoas, marcar o único gol da partida. Tales, camisa 9, no contra-ataque, coloca a bola lá dentro da rede do goleiro gel. No primeiro tempo, o Fabinho serviu de garçom. Dois cruzamentos à esquerda e dois gols. O primeiro na cabeça de Tales. Boa visão de jogo também do Diogo. Com este belo passe, Tales fez o segundo dos donos da casa. Em desperdiçou foi Tales. Depois dessa bola de Adailton, o atacante marcou o terceiro gol do Crec, o sétimo dele, que agora é o artilheiro do estadual.